Fala pessoal, eu sou o Alexandre Winkler, educador financeiro aqui do canal Fonte da Fortuna e este é um vídeo curtinho de utilidade pública para fazer um alerta para vocês, meus seguidores, a respeito de golpes que estão ocorrendo envolvendo o PIX. Gente, estão chovendo notícias aí na internet, nos jornais, na televisão, falando sobre esses golpes relativos ao PIX. Mas antes de mais nada, um ponto muito importante, o sistema do PIX, ele é super, super seguro, você vai poder usar com toda a tranquilidade do mundo, ele foi desenvolvido pelo Banco Central do Brasil em parceria com os bancos brasileiros e o nosso sistema financeiro nacional é certamente um dos mais desenvolvidos e dos mais seguros do mundo inteiro e vai ficar agora ainda melhor com o PIX. Para quem não sabe ainda, o PIX é um novo sistema de pagamentos e transferências que vai substituir, com o passar do tempo, os TEDs, DOCs, boletos, cartão de débito e ele vai com o tempo também crescendo e trazendo novas funcionalidades. E a segurança que você tem ao usar o PIX é a mesma segurança que você tem ao fazer uma TED ou uma DOC, porque o PIX funciona pelo aplicativo do seu banco, pelo aplicativo ou pelo site oficial do seu banco. Quando você vai fazer uma TED ou uma DOC, você não tem que entrar no seu aplicativo, colocar o seu login, a sua senha. Se você estiver no computador, você vai acessar o site oficial do seu banco, vai fazer o seu login, colocar a sua senha e só então, quando você estiver na sua área logada, é que você vai conseguir fazer a TED ou DOC. O PIX é exatamente a mesma coisa. Você vai fazer o login no seu aplicativo do seu banco ou no site oficial do seu banco e aí, quando você estiver na sua conta logado, vai ter lá uma opção PIX e aí você vai entrar nessa opção e vai fazer o PIX com toda a segurança que você já tem ao fazer as suas transações bancárias. Isso é uma coisa muito importante que você tem que ter em mente para não cair em golpes. Não existe um aplicativo do PIX, não existe um site do PIX. O PIX funciona unicamente pelo aplicativo ou pelo site oficial do seu banco. E aí você deve estar se perguntando, ah, mas então o que são esses golpes aí relativos ao PIX que estão ocorrendo? Gente, o que está acontecendo é o seguinte, como o PIX é um sistema novo, ele está na mídia, está todo mundo falando sobre ele, ele já está aberto para o cadastramento das chaves, que é a sua identidade no sistema PIX e o sistema em si vai entrar em operação no dia 16 de novembro. Então, como é uma coisa muito nova que está começando agora, os golpistas estão usando o nome PIX para aplicar golpes nas pessoas desavisadas. E eu vou explicar a partir de agora quais são os dois principais golpes que estão sendo aplicados. Antes disso, se você quiser saber mais detalhes sobre a segurança do sistema PIX, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui, que eu falo tudo sobre a segurança no PIX. Então vamos lá, o primeiro golpe mais comum que está acontecendo é o golpe chamado phishing. O que é isso? Os golpistas mandam e-mails falsos simulando um e-mail do seu banco. E aí, nesse e-mail, eles falam sobre o PIX e aí vai ter um link para você clicar ou então um arquivo para você baixar. E aí você é induzido a colocar as suas informações pessoais e muitas vezes até o seu login e senha do seu banco nesse site falso. E se você fizer isso, você vai ter um grande problema porque os golpistas vão poder acessar a sua conta bancária e fazerem o que quiserem com ela. Ou então vão poder usar os seus dados que você colocou lá de graça para eles, que você deu lá de graça porque você foi induzido a erro a fazer isso. E vão poder usar esses seus dados para aplicar outros tipos de golpes. Então nunca clique em links de e-mails, nunca baixe programas suspeitos. Os bancos, eles mandam e-mails falando para você se cadastrar no PIX, mas esses e-mails verdadeiros dos bancos não tem links, não tem programas para baixar. Eles só falam assim, entre no seu aplicativo ou entre no site oficial do banco e aí sim você, nesse ambiente seguro do seu banco, seja no aplicativo ou seja do site, aí sim você vai fazer o cadastro das suas chaves no PIX. Inclusive, se você quer aprender como fazer o cadastro na prática, assiste esse vídeo aqui. E aí você vai estar num ambiente totalmente seguro para fazer cadastro e futuramente usar o PIX a partir do dia 16 de novembro. Então, pelo amor de Deus, não saia clicando em links ou baixando coisas que vêm em e-mails suspeitos. E o segundo tipo de golpe muito comum é o golpe do domínio falso. O que é isso? Os golpistas criam sites como se fossem sites do PIX. E aí a pessoa que está desavisada, às vezes pesquisa lá no Google PIX como se cadastrar. E aí aparece lá na busca um monte de sites, entre eles podem aparecer esses sites falsos aí dos golpistas. A pessoa entra lá e aí o site parece bonitinho, parece super legal. Às vezes pode até simular um site de um banco e a pessoa coloca as suas informações pessoais ou coloca a sua senha do banco e aí os golpistas vão usar esses dados para aplicar golpes. E você pode se dar muito mal se você cair nesse tipo de golpe. Então, eu repito mais uma vez que você só deve fazer cadastro no PIX, cadastrar suas chaves ou usar o sistema no aplicativo oficial ou no site oficial do seu banco. Não tem outro lugar para você se cadastrar e para você usar o PIX. E essas informações que eu estou passando aqui não valem só para esse golpe relativo ao PIX. Qualquer e-mail suspeito pedindo suas informações pessoais, pedindo seus dados bancários, você deve excluir e ignorar. Nunca saia dando suas informações pessoais, muito menos suas senhas bancárias, seu login do seu banco em sites, em links de e-mails, em programas que você baixa por e-mails que você recebeu. Nunca, nunca faça isso. Esses golpes acontecem justamente porque muitas pessoas navegam pela internet de forma desavisada, sem a atenção necessária e os golpistas sabem disso, se aproveitam disso. E some-se a isso a questão de que a impunidade no Brasil corre solta. Dificilmente esse pessoal é pego. Quando é pego, acaba não dando nada. Enfim, vocês sabem como que são as coisas. Então, você tem que se proteger. Bom, e se você ainda tem dúvidas sobre o PIX, se você já ouviu falar, mas não sabe direito como que funciona, para que que serve, eu recomendo que você assista esse outro vídeo aqui, em que eu explico tudo sobre o PIX. Eu dou as respostas, as 12 dúvidas mais comuns sobre esse sistema. Você vai sair daquele vídeo sabendo tudo o que você precisa saber a respeito. Então, não se esqueça, dia 16 de novembro, o sistema começa a funcionar. E quando ele começar a funcionar, eu vou gravar um vídeo mostrando para vocês, na prática, como usar o PIX, como fazer um PIX. Mas, por enquanto, você já pode acessar o aplicativo ou site do seu banco e cadastrar as suas chaves. E me deixa um comentário aqui. Me conta, você já cadastrou as suas chaves? Você pretende usar o PIX? Ou você não quer usar o PIX e vai continuar usando as TEDs e DOCS? Deixa o seu comentário aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Muito sucesso para você e até mais!